Terminou hoje a segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Durante quatro dias, mais de 1.300 representantes de todas as regiões do país debateram soluções para melhorar a prevenção e a resposta aos desastres naturais. Os mais de 1.300 delegados que debateram ideias para melhorar a defesa civil no país representam diversos setores da sociedade. Nós tivemos desde movimentos sociais que tiveram representados aqui, tivemos pessoas que foram eleitas para vir para cá no seu município, tivemos pessoas muito simples, que é aquela pessoa que sofre os efeitos dos desastres, e tivemos também professores universitários, doutores, representando a área da ciência e tecnologia que estão interessados em fazer pesquisa para a defesa civil. Desde 2012, o país conta com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que orienta as ações de prevenção e resposta aos desastres naturais. As propostas votadas nesta conferência vão ajudar a pôr em prática no país inteiro o que está escrito na lei. Entre os dez princípios aprovados, a profissionalização dos agentes de proteção e defesa civil foi a mais defendida. Valorizar os agentes de defesa civil e que eles ingressem ao serviço público através de concurso e a gente tem uma carreira estruturada para que a defesa civil, o sistema, tenha uma estrutura melhor. O coordenador da defesa civil da cidade de Mucajai, em Roraima, conta que o problema lá são os incêndios florestais. Aos 76 anos, ele se sente fortalecido por ter participado da conferência. Quando eu chego lá no Mucajai, segunda-feira eu estou em uma conferência novamente da agricultura e levando daqui para lá o que aconteceu aqui. Para nós fortalecermos o meio ambiente, defesa civil e todos os órgãos que governam o Estado, nós se juntarmos para poder se fortalecer, não deixar mais acontecer isso. Esse voluntário da Cruz Vermelha de Natal, no Rio Grande do Norte, garante que o que aprendeu na conferência não vai ficar só em Brasília. O trabalho não acabou, começou hoje. Trabalho sério, honesto e vamos tocar o barco para frente, vamos ver até onde a água vai.